Atenção, puto perdiz. É possível que algum comuna esteja infiltrado no meio destes portugueses. Lembre-te do teu treino. O comunista tem traços físicos que o diferenciam de qualquer outro cidadão normal. Com alguma prática e bastante concentração, é possível identificar um comunista com asa à primeira vista. Atenção, puto perdiz. Malditos comunes!